Você pode sentar-se. Se você está com a sua Bíblia, eu vou pedir pra você abrir a sua Bíblia lá no Salmo 125. Quando nós cantamos essa música, sem dúvida alguma nós estamos cantando uma verdade que precisa ser uma verdade que nos conduz a uma esperança vindoura. Que o Senhor é o meu, é o seu refúgio. No tempo de alegria, Ele está conosco. No tempo de aflição, Ele também está. Ele não te abandona. Ele não me abandona. Porque o amor que Ele sente por mim e por você, é incomparável. Se você parar um pouquinho pra pensar na sua história, você vai poder ver momentos da sua história, onde Ele está. Se revelando como teu refúgio. Te abençoando como teu protetor. Te conduzindo como teu bom pastor Jesus. Mesmo naqueles momentos que pra você parecem momentos de aflição, de crise, de dor, de desespero. Lá está Ele, lá está Ele, lá está Ele. E derramando sobre a sua história, sobre a tua vida, mais da sua porção. Por isso vamos ler esse salmo. E aprender aquilo que Deus deseja pra nossa vida, como uma esperança em tempos de aflição. esperança em tempos de aflição. Esperança em tempos de luta, esperança em tempos de crise. O salmo diz assim. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem e os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Quando nós olhamos para esse salmo, ele está dividido em duas partes. A primeira parte é uma expressão de confiança no Senhor. E a segunda parte, uma oração e advertência sobre o excesso de confiança em coisas sem sentido algum. Em coisas que nós amamos depositar a nossa confiança. Quando nós olhamos para esse salmo, sem dúvida alguma, ele tem algumas lições para a nossa vida. Algumas lições que têm a ver com o nosso tempo. Quando nós olhamos para a história da nossa vida e, no tempo presente, as reclamações, as crises, as labutas que se apresentam. Então, quando olhamos para esse salmo, sem dúvida alguma, uma semente de esperança é lançada sobre todos aqueles que desejam essa esperança em Deus. Leia comigo novamente, por favor, o versículo 1. Ele diz assim, Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Se confiamos em Deus, sem dúvida alguma, podemos ter esperança no tempo de aflição. Se confiamos em Deus, sem dúvida alguma, podemos ter esperança nos tempos de lutas. Quando nós olhamos para essa expressão, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, lembramos desse monte, que é um monte importante para essa cidade, mas lembramos de toda a cidade que é rodeada por montes. As montanhas de Golã envolvem a cidade de Jerusalém, como se estivessem dando um abraço na cidade, protegendo-a, como se o próprio Deus estivesse usando uma expressão de amor ao criar essas montanhas ao redor dessa cidade. Vocês não estão sozinhos, eu estou cuidando de vocês, eu estou te abraçando para que nenhum mal chegue até você. É interessante notar que quando nós olhamos para tudo isso que envolve a minha história e a sua história, você também vai perceber, em momentos de luta ou em momentos de vitória, a presença de Deus se manifestando na sua história. Quando você era bem pequenininho, Ele já começou a declarar o seu amor por você, e depois você foi crescendo, alguns menos, alguns mais, mas Ele continuou manifestando o seu amor para com você. Se confiamos em Deus, podemos ter esperança. Se confiamos em Deus, podemos ter certezas. Confiar em Deus, então, é reconhecer que dEle todas as coisas partiram, todas as coisas foram idealizadas por Deus e para a glória de Deus. Ele está no controle de tudo. Você crê nisso? Então, por que continuar lutando? Então, por que olhar para as suas habilidades e depositar a sua esperança nelas? Por que olhar para as situações que envolvem a sua vida, talvez uma influência vasta? E confiar ou depositar toda a sua esperança nela? Quantas vezes você já se frustrou? Quantas vezes a esperança que você depositou em alguém te levou a lágrimas? Quantas vezes a confiança que você depositou em alguém te levou a um arrependimento, talvez? Confiar em Deus é sentir-se abraçado por Ele. Confiar em Deus é sentir-se protegido por Ele em meio a todas as lutas. Nós percebemos, quando olhamos para o primeiro Samuel, capítulo 17, que Golias, o gigante habilidoso na guerra, confiava na sua habilidade. Confiava nas suas armas. Confiava no incentivo que ele tinha por trás do seu grande exército. Mas o pequeno Davi só confiava em Deus. O pequeno Davi só depositou a sua esperança em Deus. E Deus deu a vitória àquele que depositou a sua esperança nele. Confiar em Deus é saber que Ele está conosco em meio às lutas mais difíceis da vida. Confiar em Deus é saber que Ele deseja o melhor para cada um de nós. mesmo que o processo de tudo isso seja às vezes doloroso. Confiar em Deus é saber que Ele tem o melhor para você. Mesmo que o processo para que se alcance tudo isso seja carregado de luta. Confiar no Senhor é ter certezas de que Ele tem o melhor para você. Quantos aqui já passaram por momentos de lutas tão terríveis? E talvez olharam para aquele momento e pensaram assim, não vai dar. Dessa vez, não vai dar. Foi dominado pelo medo, foi dominado pela angústia, foi dominado pelas dúvidas, foi dominado pelas incertezas, foi dominado pela dor, foi dominado por todos os sentimentos contrários à fé. Mas os que confiam no Senhor são como os montes, esses montes que não se abalam. Se você parar para pensar, se você plantar uma árvore, alguém pode chegar lá e cortar aquela árvore. Ela deixa de ser referência. Se você construir uma casa, como no Monte Sião, foi construído a casa de Davi, o palácio de Davi, depois foi destruído, deixa de ser referência. Mas aqueles que confiam no Senhor, se tornam como grandes montes, cuidados pelo Senhor. porque cada um de nós é visto pelo Senhor com particularidades. Quando Ele olha para mim e para você, Ele conhece exatamente quem eu sou e quem você é. Apesar de você mesmo ter incertezas, dúvidas sobre quem você é. Ou vai me dizer que você nunca se pegou fazendo algo que você odeia, que você reprova, que você não quer nem saber. Todos nós, sem dúvida alguma, repetimos essa expressão de Paulo. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, vivo me pegando fazendo. Quantos de vocês já desejaram ser mais santos e continuam talvez enveredados em vícios, em desejos, em vontades que te levam para completamente distante do Pai? Quantos de nós já olhamos para a nossa história e começamos a achar que a nossa história é digna de alguma reverência ou adoração? E enchemos assim o nosso coração de orgulho esquecendo de que toda a nossa vida, do que tudo que temos e somos, pertence a Deus e para a glória de Deus. Confiar em Deus, então, é saber que Ele nos levanta, levanta o nosso rosto, alegra o nosso coração e nos faz olhar para os golias da nossa história, não como um grande problema, mas como uma grande oportunidade de glorificar o nome de Deus. Você tem algum gigante te aflingindo? Talvez dentro da sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo as dúvidas se tornaram tão gigantescas que quando você olha para elas é impossível guerrear contra elas. E eu vou dizer mais ainda, é impossível mesmo. Mas se você confiar no Senhor, somente nele, Ele há de te conceder a vitória. Porque a palavra dEle vai afirmar, vai fazer uma promessa para mim e para você. em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Se você confia em Jesus Cristo, tenha certeza da vitória. Encha o seu coração, então, de esperança e olhe para a sua história, ou para esse momento, ou para esse gigante, e entenda e saiba que Ele vai servir para glorificar o nome de Deus. Servirá para glorificar o nome de Deus. Veja o versículo 3 comigo, ele diz assim, o cetro dos ímpios não prevalecerá, não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até aos justos praticariam a injustiça. Se queremos ter esperança, também precisamos nos purificar. O cetro dos ímpios. Interessante que essa ideia de cetro mencionada pelo salmista tem a ver com poder. O cetro daqueles que se acham poderosos não vai prevalecer. O cetro daqueles que olham com altivez deixará de existir. O cetro daqueles que enchem seu coração de orgulho se transformará em pó. mas aqueles que buscam se encher mais de Deus e viver mais para Deus e para a glória de Deus se encherão do Senhor dia após dia e buscarão mais do Senhor a tal ponto que a sua vida que todos os aspectos da sua história mudarão. Mudarão. Aquilo que parece ser destrutivo se transformará em algo tão glorioso que refletirá a glória de Deus atuando na vida dessas pessoas. Aquilo que causa dor se transformará em algo que plantará esperança no coração de outras pessoas. Aquilo que parece ser danoso uma derrota se transformará em uma semente que quando plantada no coração certo germinará e produzirá muitos frutos para abençoar a vida de milhares de pessoas. O que é para você um gigante? O que é para você um grande problema? O que é para você o medo? O que tem sido para você talvez a culpa? O que é que você precisa entregar colocar nas mãos do Senhor expressando a sua confiança em Deus sabendo que você não tem domínio sobre as coisas mas ele tem domínio sobre todas as coisas. O Salmo 24 versículo 1 afirma que do Senhor é o céu a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam. Em outras palavras eu e você pertencemos a Deus mas por vezes eu e você brigamos com Deus não queremos dar ouvidos a sua palavra queremos fazer a nossa própria vontade viver do nosso reitão consertar as coisas mudar as situações dar resposta para Deus ou quem nunca tentou ensinar Deus a fazer as coisas quem nunca tentou dar respostas ao Senhor nós aprendemos com Jó que é impossível é impossível argumentar com o Senhor é impossível usar qualquer tipo de ideia ou sofisma que vai convencer a Deus de uma forma diferente mas quando você vive no centro da vontade de Deus você entende que um passo essencial para sua existência é tornar-se mais parecido com Ele tornar-se mais parecido com Deus tornar-se mais parecido com Jesus é o meu e o seu desafio e aí quando você estiver lá na faculdade no trabalho na empresa em casa principalmente as pessoas da tua casa perceberão que você é diferente ou está diferente pelo menos ou tem pelo menos lutado para ser diferente revelado assim um pouquinho mais de Jesus em você mas se você continua com um temperamento explosivo tratando mal todas as pessoas que estão ao teu redor fazendo somente a tua vontade você é o centro do universo eu sinto muito mas você não está parecendo com Jesus você está completamente contrário a Jesus porque Ele sendo Deus se fez homem habitou entre nós para que eu e você tivéssemos esperança de vida eterna então se você quer ter esperança comece a purificar-se o versículo 4 diz assim o Senhor trata com bondade os que fazem o bem os que tem coração íntegro cheios completos de que? de Deus se você tem o seu coração completo de Deus os teus desejos refletirão a vontade de Deus a oração do salmista aqui então é uma oração de intercessão por aqueles que praticam a verdade que desejam ser mais parecidos com o Senhor para que seus caminhos sejam de bênção e prosperidade porém não podemos receber as bênçãos sem uma totalidade de entrega quais são os empecilhos quais são as muralhas quais são os atrapalhos que você tem colocado entre você e essa entrega completa o que tem te impedido ou feito você olhar para outra direção senão Jesus o que tem te impedido e feito você se encher de você mesmo e esquecer que você precisa estar cheio de Deus o que que tem te impedido seus vícios seu temperamento suas lutas pessoais você mesmo seus desejos que acabam anulando o desejo de Deus para sua história a tua própria história algum trauma algum sentimento de culpa talvez algumas mentiras que você interpreta como verdade quando satanás se levanta e diz que você não pode ser usado por Deus lembra do que você fez lembra de quem você é lembra da sua história lembra do lar que você nasceu lembra como eram as pessoas que estavam ao seu redor lembra o que você aprendeu lembra o que você ensinou você não pode mas de repente você lê esse texto e descobre que os que confiam no Senhor se tornam como um monte inabalável uma referência vista de longe da presença gloriosa de Deus uma referência vista de longe da presença gloriosa de Deus você não pode desfrutar da verdadeira prosperidade que está muito além das finanças se não buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar em sua vida você não vai poder desfrutar da esperança se não confiar completamente em Deus você tem buscado mais de Deus em sua vida ou tem conhecido mais através da leitura da palavra ou fazem dois dias que você nem olha para a Bíblia três dias uma semana um mês ou você só olha no domingo não podemos ter esperança se não nos enchermos de Deus não podemos ter esperança de desfrutar as bênçãos do Senhor se nós mesmos não estamos purificando nosso coração e nos tornando mais parecidos com ele como é que ele vai atuar através da sua vida você pode até receber algo uma bênção você pode até receber algo uma conquista uma vitória mas como você se tornará um instrumento se você tem deixado ele de fora se você não tem colocado Deus no centro da sua história se você não tem priorizado as coisas de Deus o reino de Deus como você pode servi-lo integralmente se você está fechado para a voz do Senhor você está fechado para a voz do Senhor com coração tão endurecido para a voz do Senhor mas com coração tão aberto para o pecado seja ele a pornografia a mentira o engano a falsidade pecados tão comuns nos nossos dias abra o seu ouvido para a voz do Senhor sem dúvida alguma você ouvirá ele afirmando e reafirmando eu amo você eu amo você foi por você que eu morri naquela cruz não feche o seu coração para mim não feche os seus ouvidos para mim eu amo você mas aí você se fecha mas aí você se isola e não pode desfrutar na totalidade as bênçãos do Senhor porque o Senhor trata com bondade os que fazem o bem os que tem coração íntegro puro cheios da presença de Deus e as coisas começam a acontecer e você começa talvez a ficar espantado a princípio e depois você vai agir com naturalidade porque você vai viver numa dimensão de milagres milagres espantosos acontecendo quer ver um estava olhando para o céu só que eu lembrei de um milagre agora a última vez que nós pregamos aqui antes disso na realidade a gente ficou sabendo de oportunidades que teríamos como pessoas com deficiência aqui na igreja para fazer o encerramento e tudo mas nós não queríamos fazer aqui de repente um irmão da igreja agora não dá para disfarçar foi você chegou no final do culto falou assim olha pastor nós queremos oferecer lá nossa chacra para receber as pessoas com deficiência lá veredas das araucárias vereda das araucárias e daí nós fomos para lá e sério a vontade que eu tinha era só de chorar sabe por quê porque eu estava orando pedindo para que Deus realizasse algum milagre porque esses meninos e meninas não tem dinheiro não adianta eu ir para um lugar bonito tentar fazer um lugar bonito alguma coisa assim não vou conseguir não vou conseguir e de repente Deus nos deu a possibilidade de levá-los a um ambiente agradável lindo e cheio da presença de Deus quando nós fizemos o culto logo de manhã cedo alguns vieram à frente agradecer ao Senhor pelo ano mas agradeceram pela presença de Deus nas suas vidas alguns deles foram batizados no último domingo alguns deles tem caminhado com Jesus alguns deles já entenderam que precisam se purificar sabe por que não seja inocente não não é porque alguém tem uma deficiência que essa pessoa não tem pecado como pensam alguns tem sim e bastante é parecido comigo é parecido com você mas alguns já abriram seus ouvidos para ouvir a voz de Deus você tem ouvido a voz de quem de Deus afirmando e reafirmando o quanto você é valoroso o quanto você é importante o quanto ele quer usar a sua vida o quanto ele quer conduzir você ao centro da sua vontade a quem você tem dado ouvidos você tem dado ouvidos a voz das mentiras de satanás dizendo que todos conseguem que todos podem que todos podem liderar talvez uma célula fazer algo para Deus mas você não porque a sua história porque a sua falta de capacidade porque a sua família porque você mesmo os que confiam no Senhor se tornam uma referência tão forte tão intensa que glorificarão o nome do Senhor onde quer que estejam se você está lá dentro da sua casa os seus familiares verão em você então purifique-se comece a se santificar hoje abandone essas imundícies que vivem tomando espaço no seu coração abandone esses pensamentos que não vêm de Deus ignore as mentiras de satanás e abra-se para as verdades de Deus na sua vida na sua história um ano novo vem sempre com novas esperanças como se fosse uma página nova que você recebe um livro todo em branco para você escrever uma nova história então faça isso faça isso comece a olhar para a sua vida como sendo possível de ser usada por Deus abençoando a vida de outras pessoas e olhando para outras pessoas como sendo amadas por Deus também para se ter esperança é necessário entregar-se em tempos de crise onde a esperança se vai vai se esvaindo na realidade como se estivesse esvaindo pelo ralo onde as famílias têm perdido onde as empresas têm perdido onde as pessoas têm perdido onde os estudantes têm perdido têm depositado a sua esperança em coisas erradas que nossa política no próximo ano se renove que as pessoas tenham menos medo que nossas vidas encontrem a melhor direção que as famílias sejam protegidas do mal que não nos falte o pão de cada dia que nossos enfermos sejam curados que nossa esperança se renove mas principalmente que hoje tenham pessoas nesse lugar com desejo de mudança principalmente que hoje nesse lugar tenham pessoas com desejo de entregar-se completamente não parcialmente mas completamente a Deus porque para se ter esperança você precisa entregar a sua vida aquele que é dono de tudo para se ter esperança você precisa entregar seus dias aquele que é dono de tudo para se ter esperança você precisa entregar o seu ser por inteiro não é só um pedacinho não é só a parte que as pessoas podem ver não é só a parte que você pode mostrar mas tudo inclusive aqueles quartos secretos aquelas gavetas ocultas que ninguém pode ver ninguém pode entrar Deus o livre se alguém toca no assunto o teu coração até já acelera mas hoje é o dia que nós podemos mudar toda a nossa história e encher o nosso coração de esperança aquele que é a única esperança em tempos de crise em tempos de luta em tempos de dor em tempos de aflição se você deseja entregar hoje as tuas dificuldades nas mãos do Senhor reconhecendo que ele é dono até disso para que ele te dê forças para lutar se você deseja abrir os seus ouvidos para as verdades de Deus e fechar para as mentiras de Satanás hoje é o dia que você pode fazer isso andando na direção de Jesus e a medida que você estiver vindo a voz dele se tornará mais clara e a afirmação por você será mais intensa eu amo você eu amo você eu amo você eu nunca desisti de você apesar de todos esses anos eu nunca desisti de você apesar de todas essas situações eu nunca desisti de você apesar da sua história eu nunca desisti de você apesar das suas escolhas eu nunca desisti de você então se você hoje essa pessoa que deseja entregar-se por completo e depositar a sua esperança nas mãos do Senhor eu quero orar por você a minha oração não tem poder ou não é diferente da oração de qualquer irmão desse que está aqui mas eu quero orar por você suplicando ao Senhor que ele que é detentor de todo poder derrame sobre a sua história uma esperança nova para esse novo ano um renovo uma esperança nova para esse novo ano então sai do teu lugar você que está passando por essas dificuldades que tem está perdendo as esperanças que tem olhado para sua história para sua vida e tem dado ouvidos a quem não deve dar você vai sair do teu lugar para que os teus ouvidos comecem a se abrir para que a voz do Senhor ganhe lugar espaço na sua história e na sua vida então vem agora eu quero orar por você em nome de Jesus quero orar por você que quer um ano novo que quer uma vida nova que quer um renovo que quer uma história diferente que não quer ser mais vencido por esses gigantes mas que quer vencer o gigante confiando e confiado em Deus seu Senhor nosso Senhor eu quero orar por você que talvez está desempregado em meio a essas situações todas de vida nós vamos pedir para que Deus derrame sobre a sua vida uma esperança nova mas também abra uma porta diferente para você talvez uma porta de emprego orar por você que talvez tenha olhado para as circunstâncias da vida e tenha percebido que a sua família tem sido engolida por essas dificuldades nós vamos orar então agora pela sua família para que a sua família tenha esperança e essa esperança seja um renovo e se renove todos os dias e se de alguma forma se de alguma forma tem algo aí no seu coração que te impede de ouvir a voz de Deus eu quero orar para que os seus ouvidos sejam desimpedidos também se de alguma forma existe alguma coisa no seu coração que talvez te impeça de experimentar as bênçãos do Senhor na sua totalidade nós vamos pedir para que Deus quebre essas cadeias talvez essas algemas essas muralhas construídas por Satanás na sua vida nós vamos orar para que Deus liberte você disso então vamos orar por você que está completamente sem rumo sem esperança e a sua oração por você é para que você entregue a sua vida por completo nas mãos de Deus você não veio aqui hoje porque você foi convidado para alguém você não veio aqui hoje porque você está passando por essa cidade você veio aqui hoje porque Deus te trouxe nesse lugar para te dar uma vida nova então sai do teu lugar também e venha aqui receber essa vida nova em Jesus venha aqui receber essa nova esperança em Jesus que não vai ser eu que vou te dar o próprio Jesus te dará aqui tem algumas pessoas de jaleco vermelho essas pessoas de jaleco vermelho querem orar por você que quer receber uma vida nova com Jesus quer orar por você querem orar por você que querem uma nova esperança um sentido diferente então você pode chegar perto você levanta tua mão e essas pessoas vão chegar perto de você eu só vou pedir uma gentileza pra você que pode agora isso não tem nenhuma mística na realidade eu só vou pedir pra você colocar a mão no seu coração dizendo assim aqui Senhor a minha vida coloca a mão no teu coração então vamos orar agora falando junto aqui Senhor está a minha vida aqui está a minha vida Senhor Jesus aqui está a minha vida e a vida desses homens e mulheres que se aproximam do Senhor agora nesse lugar pra buscar mais do Senhor um renovo uma esperança olhar pra sua vida e vê-la como uma referência porque estão cheios do Senhor e vazios de si mesmo cheios do Senhor porque o Senhor tem crescido no coração deles e os pecados tem diminuído e as más intenções tem diminuído e as más vontades tem diminuído e as coisas que os separam do Senhor tem diminuído por isso Deus abençoa-os em nome de Jesus abençoa-os em nome de Jesus pra que eles sejam como o monte de Sião pra que eles sejam como as montanhas que cercam Jerusalém inabaláveis referências homens e mulheres tocados pelo Senhor e que tocam abençoam a vida de outros Deus se existem impedimentos pra que eles se purifiquem pra que eles sejam santos paz se alguma mentira de Satanás aprisionando qualquer um deles em nome de Jesus os liberta agora você é livre em nome de Jesus seja livre pra adorar o Senhor seja livre pra completar-se em Deus seja livre pra se encher de Deus na sua vida na sua história toda muralha caia por terra em nome de Jesus toda algema seja arrebentada em nome de Jesus toda mentira seja transformada agora em nome de Jesus e que esses ouvidos surdos passem a ouvir a voz do Senhor declarando todos os dias que os ama que os quer bem pai algumas pessoas estão aqui pela primeira vez colocando as suas vidas a sua história nas mãos do Senhor por isso Deus nós pedimos ao Senhor que os abençoe que guarde que proteja que livre do mal que dia após dia dê a eles o que eles precisam o que eles necessitam pai que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre cada um desses que estão aqui o teu Espírito Santo pra que o seu coração se renove nesse novo ano mas se renovem a partir de hoje que a sua mente não seja mais a mesma o seu coração não seja mais o mesmo as lutas se transformem em vitórias os gigantes se transformem em oportunidade para a glória de Deus abençoa-os assim pai em nome de Jesus nosso Senhor amém e amém que Deus abençoe cada um de vocês e que essa semente que foi plantada no coração cresça dia a dia mais e mais mais e mais pra que vocês se tornem como o monte e seão e não se apalem por coisa alguma mas entendam e recebam do Senhor a sua presença todos os dias da sua vida em nome de Jesus amém amém